O desafio de buscar suas próprias origens. Estou falando de um site, um site para pessoas que têm uma história parecida com a sua, para pessoas que não podem saber quem são os pais delas, mas que elas descobriram um jeito de encontrar os seus irmãos ou meio-irmãos. Meio-irmão, meio-pai, meio-filho. De quantas metades é feita a nova família? Então é doador 251. Parece que esse lote veio dessa clínica em Los Angeles, é isso? Eu estou pensando em ir atrás desse doador. Boa parte de mim vem dele. E sua também. Você fala de um jeito que fica até difícil de não concordar. Dia 9 estreia. Sua nova novela das seis. Sete vidas. Tchau. 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 Tchau.